Agora conseguimos juntar aqui trezentos anos de vida, aqui minha toitinha com mais lanchinho. É verdade. Que prazer receber sua visita. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Ué, eu vim cantar, ué. Cantar? Fica à vontade. O que você vai cantar? Eu vou cantar as caveiras. Ah, não, pelo amor de Deus. As caveiras não. Ah, não, duas caveiras outra vez. Não, essas caveiras não cantaram, não casaram ainda. Eles entenderam, não é? Ah, não, não canta outra coisa. A caveira já canta outra coisa, não é? Canta outra coisa, não é? Canta outra coisa, por favor. Então eu vou cantar as caveiras. Não, rapaz. Canta de caveira, rapaz. Canta outra coisa. O que o seu repertório é tão fácil? Não, eu até... Hoje já vem friozinho, não tá não? Não, tá meio friozinho. Uma manhã fria, não é? É, tá. Bom dia. Ah, tem uma voz ali. Que vai servir pra mim. Repete. Bom dia. Ah, uma voz cheia. Bom, eu vou cantar agora, eu vou pedir, vou pedir uma coisa pra vocês. Pra vocês me ajudar no coro. No coro. Ah, legal. Tanto assim que eu quero até repartir aqui, ó. Esse pessoal bom aqui, ó. Esse pessoal bom aqui, vai, vai, trouxer pra mim, vai cantar comigo. Agora, esse pessoalzinho aí, é do Lima, é do Nyukatiko, pode ficar com ele pra vocês, porque, né? Vamos fazer o seguinte, do japonês pra cá, é meu. Quer dizer, o japonês é meu, não. O japonês fica sendo o pau da divisa. Então, vamos ensaiar. Bom dia, Mr. Eco. Aí, ó. Eu falei... Eco. Com o. Não sei se, né? Bom dia. Vamos, 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 vamos me ajudar. Vamos me ajudar a ganhar esse cachê, senão, não é muito ruim. Bom dia, Mr. Eco. Eco, eco, eco. Tá meio desencontrado aí, não tá. Não tá. Aquele homem de bigode lá, tá muito marco. Você tá chegando tarde aqui, rapaz. É, canta com a boca. O bigode é um vale. Bom, vamos ver esse lado agora aí, se dar alguma coisa. Bom dia, Mr. Eco. Eco, eco, eco. Como vai, torne o machismo? Circo, circo, circo. Vai ser toda a terminação da eufrásia. Na palavra. Vamos repetir tudo de novo, ó. Bom, assim eu me corto logo, moleque. Bom dia, Mr. Eco. Eco, 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 eco. Até lá, até lá, até lá nas trepadeiras, tá muito bom. É. Como vai, torne o machismo? Bismo, circo, circo, circo. Quem sai, apaixonado, nada, 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 nada. Ou é, só estrabismo, bismo, 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 bismo. Vou contar a sua história. História, 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 história. História de amor. Amor, 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 amor. Da mulher que mais adora. Adora, 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 adora. E por que? Disse, se dou, se dou, se dou, se dou, se dou, se dou, se dou. Fiz ter eco, deu um grito, 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 grito. E o eco não respondeu, pô, deu, pô, deu, pô, deu, pô, deu, pô, deu. E aí, se arrependeu, pendeu, 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 pendeu. Mister eco, esqueci, 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 esqueci. Perdiu uma dor profunda, funda, 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 funda. Ao vê-la, ali na lousa, 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 sua bela, moribunda. Ninguém respondeu. Cadê o E-Mail Lima? Ah, sim, eu vou-me embora. Tchau. Tchau.